Com você em mim E quando der saudade por mim Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Entenda Com você em mim Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Na verdade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar É de Gabriel parceiro, Carna do Pão Vamos junto, hein? E aí Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer E será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando ver Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade por mim Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor E tentar ver com você em mim Com você em mim Com você em mim Com você em mim Valeu, gente! Vamos compartilhar, hein!